Música Oi gente, estamos aqui em mais um episódio de Toca Life World Bom gente, no vídeo de hoje, eles pegaram aqui os pets, né gente? Porque os pets não estavam aqui na casa Eles pegaram os pets E agora, vamos ver a rotina deles com os pets, né? Eles tem que ir no pet shopping e tais Então, vamos pra rotina de hoje Já deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Bora pro vídeo Crianças, eu acho que já tá bom de pintar, né? Eu já tô ficando cansada de ficar nessa cadeira muito pequena Ah, mamãe, bora ficar mais um pouco Ai Ju, fica aí com o João, tá? Porque eu vou lá falar com seu pai Porque hoje a gente tem que levar os pets pra tomar banho Eu posso ir? Pode Amor? Oh, oi, oi Toma, filho Ahm? A gente tem que ir levar os pets pro pet shopping? Sim, o que que tem? A gente vai que horas? Porque mais tarde eu não quero sair Porque eu vou ficar relaxando Ai meu Deus, pode ir agora Você não vai vir comigo? Eu tenho que ir? Claro que tem que ir E as crianças vão ficar com quem? Ué, com o empregado, ele tá lá embaixo Só é ele vir pra cá, pra cima Você tem que me ajudar a carregar e a Ju também quer ir? Então, ixi Ai, tá bom, tá bom Então vamos Deixa eu pegar aqui o gato Pega aqui o cachorro Filha? Oi mãe Cadê? Vem cá Nina vai querer ir com a gente? Pra onde? Pra o pet shopping? Não, vou jogar com a Nina Tá bom Então vamos, Ju Deixa o seu tartaruga aí Porque não vai ficar com muita coisa Então vamos Pera, amor Vamos Ju, você vai ter que ir no chão Ahm Que eu tenho que carregar aí Eu carrego Tá bom Então vamos Pera aí Que eu não consigo abrir o negócio Prontinho Vamos lá Pronto Vem, amor Ju Devolve o cartão aqui Vem aqui Ai, filho Pera aí Tem muita gente aqui Ahm Vamos esperar aqui a nossa vez Tá bom Eu tenho que ir lá dentro Entrar Então, Ju Fica aqui com o papai Tá bom Eu vou deixar o gatinho aqui Deixa ali, amor Ahm Tá bom Fica aí Olá, moço Ah, olá, olá Meu Deus Ah, não Se preocupe Ela é mansinha Ah, entendi Eu vou deixá-la aqui Tá bom Ahm Então É Eu falei com você pelo telefone Que eu ia trazer Dois gatos no cachorro Lembra? Claro, claro Lembro sim Prazer Meu nome é Daniel Prazer, Daniel Meu nome é Luísa Ok, Luísa Você veio fazer o que Especificamente Eu só vim dar um banho Neles Ok Ok Pode ficar esperando Que daqui a pouco Eu vou acabar aqui E chamo Tá bom Tá bom Prontinho Daqui a pouco Ele vai chamar A nossa vez Então fica aqui quietinho Tá bom, filha Vou deixar o cachorrinho aqui Um tempo depois Tá bom Tchau Tchau, tchau, tchau Próximo Ai, nossa vez Vamos Eu vou levar o primeiro cachorro Aqui tá Como é o nome É Bob Ótimo, Bob Eu vou deixar esse pet aqui Daqui a pouco eu volto Peraí Prontinho Ops Calma Prontinho Só é um banho mesmo, né? Sim, sim Só é um banho Ok Então vou dar aqui Um banho bem Morguinho nele Ai, meu Deus Não consigo colocar ali Você vai pegar os gatos também? Ah, sim, sim Daqui a pouco eu trago Ok Tempinho depois Ai, prontinho Aqui está Deixa ele aqui Porque ele vai secando Vou pegar os gatos, ok? Tá bom, tá bom Aqui e história Ótimo Ah, e prontinho. Agora, deixa eu pegar aqui vocês. Prontinho. Aqui está. Obrigado, moço. De nada, de nada. Volte sempre. Aqui está. Obrigada. Aqui está. Obrigado, obrigado. Tchau. Tchau. Vamos? Sim. Pega aí os pés, amor. Vou pegar o gatinho e a Ju. Vamos. Então vamos embora já? Sim. Vamos para um parque, mamãe? Tá bom. Pronto, filha. Agora o que a gente vai fazer aqui? Não sei, mas parece ser legal. Vamos. Filha, não joga as coisas. Ai, meu Deus. Essa menina, hein? Mãe, vem. Espera. Oi, o que é isso? Filha, isso é para bicho. Um gato. Bota ele aqui. Eu quero. Não consigo subir. Consegui. Vai, filha. Filha, vem. Vamos embora. Ah, não. Vamos brincar mais. Olha, tem uma banquinha aqui. Filha, o gato que estava aí. Deixa ele. Tá bom. Olha, mamãe, tem um negócio ali em cima. Puxa, puxa. Puxa o que, menina? As cordas? Filha. Um ovo. Filha, é melhor deixar ir. Não, eu quero pegar. Ah, onde eu vou fora? Ai, meu Deus. Deixa eu pegar. Olha esse. Ai, abre. Filha, não é para abrir isso. É para abrir. Abrir. É um fantasma. Calma, filha. Não é de verdade. É assim, olha. Tira isso de mim. Mamãe, olha. E por que ele se mexe? É desse gato. Não é, filha. Pega outro. Pega outro. Não tem mais. Tem? Tem sim. Vou abrir. O que é isso? Ai, filha, isso aí é um brinquedo, né? Não é nada. Filha, para de pegar mais. Mamãe, o bicho fez xixi. Meu Deus. Olha. Eca. E o cocô fez cocô. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar aqui. Ah, gostei desse. Vou pegar para mim. Filha, não é seu isso. Mas está saindo ovos daí da pedra, da árvore. Que não é nada, olha. Todos os pets fazem xixi e cocô, mamãe. Mas o que que tem? Mamãe, eu acho que vai acabar. Ah, que isso? Olha. Ah! Ai, filha, sai. Ai, filha. Sai, não joga sem mim. Mas mamãe, você está jogando todos os pets para lá? Ué, porque eles podem ser perigosos. Ah! Ah, que isso? Ah! Mamãe. Filha, para de pegar. Mas eu quero pegar mais. Quero ver. Ah, esse é bonitinho. Ele pisca. Ai, mamãe. Esses brinquedos estão meio machuados, eu acho. Ih, acabou, filha. Pronto, ótimo. Acabou, vamos embora. Ah, vamos ver mais. Ai, meu Deus. O que você quer ver? Não tem mais nada. Fechou aqui. Ah, olha o bichinho. Filha, não pega isso. Tá bom. Deixa eu ver a gente ir, porque... A gente já ficou bastante aqui. O que aconteceu? Ah, ela fica pegando em tudo. E... Eu precisava até achar uma flor aí. Dentro de uma árvore. Dentro de um ovo. Nossa. Olá, moço. Olá, olá. Isso não é um moço, é um boneco de neve. Não, filha. Ele só está fantasiado. Ah, vocês querem alguma coisa? Um sorvete. Claro, mocinha. Aqui está. Hum, obrigado, moço. De nada, de nada. Aqui está, moço. Pica-se. Prontinho. Agora a gente precisa ir. Tá bom. Ah, vamos logo. Você vai ter que ir no chão. Porque se você agora pegou esse brinquedo, não dá para segurar. Tá bom. Agora vamos embora. Ih, espera. Em casa. Tá, aleluia. Chegamos, hein. Ah, eba. Filha, não é para ficar aí já, não, hein. Venha tomar o remédio, que você ainda está um pouco dodói. Vem. Ah, esse remédio é ruim. Mas tem que tomar. Ah, cadê o remédio? Segura aí ela para pegar. Aqui está, filha. Abre a boquinha. Pueca-te. Ai, filha. Nem é tão ruim assim. Eu vou colocar aqui os pets aqui fora, tá? Para eles não fazerem bagunça. Venham. Fiquem aqui. Não se mudou mesmo, mas tudo bem. Pronto. Agora, deixa eu colocar isso ali na bancadinha. Isso aqui tem que ser no seu quarto, filho. Mas ok, né? Vou colocar aqui na bancadinha. Depois eu guardo. Prontinho, né? Ai, ótimo. Eu vou lá brincar, tá? Tá bom. Oi. Ai, que susto, pirralha. Sai daqui. Aff. Chatíssimo. Oi. Oi. Eu estou desenhando. Eu também vou. Tá bom. Eu vou ver a Nina. Oi. Ai, oi. Me dá isso. Não. Ah. Ela vai a Nina estragar tudo. Verdade. Devolve. Não, é meu. Solta. Menina, para. Fica aqui, ó. É, fica aí olhando a rua, ó. Não. Me dá. Você nem tá pintando. E eu tô. Ei. Ai, que chata. Tá bom. Então, toma isso. Vamos brincar aqui. Tá bom. Bom, gente. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Comentem aí embaixo ideias para trazer aqui de rotina. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.